a bola de neve do Alexandre de Moraes só cresce, só aumenta. Moraes vai ser denunciado nos Estados Unidos por crime de tortura. O Alexandre Moraes, o xandão, ele cai mais uma arapuca. É como se ele estivesse naquela areia malvidiça, onde ele vai se mexendo, enquanto mais ele se mexe, mais ele se atola, mais ele afunda. Nós temos agora deputados indo para cima do Alexandre de Moraes, querendo caçar o passaporte dele, o visto dele. Temos senadores nos Estados Unidos querendo fazer a mesma coisa, querendo criar leis que venham ir para cima do Alexandre de Moraes, onde ele mesmo é citado, onde a lei é criada. Nós temos a grande mídia nos Estados Unidos falando do Alexandre de Moraes e suas ações. A Casa Branca dizendo que o que foi feito ao X foi totalmente ilegal. E agora nós temos mais um advogado vindo para os Estados Unidos e denunciando o Alexandre de Moraes como crime de tortura. Nós temos já deputados brasileiros, senadores brasileiros, jornalistas brasileiros que já vieram dos Estados Unidos e têm feito essas denúncias. Então você fala, mas Fábio, todo mundo está denunciando e nada acontece. Bom, muita coisa está acontecendo. Só que você não vai ter, não é mágica. Você não derruba um ditador da noite para o dia. As coisas têm que ser assim, mais denúncias, mais ações e pouco a pouco as coisas irão acontecer. Então nós vamos falar para você, essa era a pulca que ele caiu, o que está acontecendo nos Estados Unidos com essa coisa nova. Cara, muita coisa boa acontecendo. Então eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joguem todos os lados, inscreva-se no canal. E se você quiser ajudar a gente, você pode ajudar de várias formas. Você pode dar um pix, você pode ajudar no superchat, ou você pode aqui, depois que termina, você pode vir aqui, está vendo ali, tem um valeu. Dá o valeu e eu vou responder todas as pessoas que deram o valeu. Dá o seu valeu, faz uma pergunta que eu vou responder a todos vocês. Olha só, antes disso aqui, olha o que a Ana Paula vem falando sobre isso aqui, olha isso. Aqui nos Estados Unidos, a bola de neve do Alexandre de Moraes só cresce, só aumenta. Essa semana eu conversei de novo com dois assessores de dois senadores americanos e o Senado americano está a par de tudo que Alexandre de Moraes está fazendo. Nós falamos aqui semana passada sobre as manifestações dos senadores com aquela carta dirigida ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, ao Blinken, que é um ministério importantíssimo. Depois, o projeto de lei da Maria Salazar, que é uma deputada, uma representante da Flórida, para que vistos de sensores sejam cassados e que eles não possam entrar nos Estados Unidos. Isso de uma maneira geral, sensores globais, mas no projeto de lei, o nome que é mencionado é Alexandre de Moraes. Então, Paula, os americanos continuam de olho no Alexandre de Moraes, de olho no Supremo Tribunal Federal. Essa semana também o ministro Lewandowski ficou incomodado, né? Quem esses americanos pensam que estão caçando os nossos vistos? Será que a gente não pode censurar o povo em paz? Será que a gente não pode atentar contra a democracia em paz? Será que a gente não pode rasgar a Constituição e perseguir cidadãos e empresas americanas no Brasil em paz? Porque essa medida hoje, que tem um asterisco no nome do Alexandre de Moraes aqui no Congresso americano, e eu falo Congresso porque as duas casas discutem essas medidas que estão censurando brasileiros e americanos e empresas no Brasil, essa medida também pode ser estendida para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, por mais que a nossa velha e carcomida imprensa continue adormecida em relação a tudo, eu repito, a bola de neve do Alexandre de Moraes e de seus tentáculos sensores aqui nos Estados Unidos só cresce. Então, isso que a Ana Paula falou é interessante, né? Porque, realmente, nós precisamos que cresça cada vez mais essa bola de neve. Ela vai crescendo e vai embrulhando. Já viu que a bola de neve vai embrulhando, vai carregando todo mundo, né? Já estão os oito, os onze juízes junto nessa bola de neve caindo. Porque não será só o Alexandre de Moraes que vai ter problemas aqui nos Estados Unidos, principalmente se o presidente Donald Trump ganhar as eleições. Então, a gente está vendo que muitas coisas irão acontecer. Ah, mas, Fábio, eu não acredito que vai acontecer nada. Pessoal, não é uma coisa fácil. Ninguém está dizendo que vai ser fácil de acontecer. O que nós estamos dizendo é que essa luta que nós estamos enfrentando, essa batalha é pouco a pouco, a gente vai vencendo e pouco a pouco. Por exemplo, só uma matéria aqui, não sei se vocês viram, essa semana foi uma matéria interessante, eu preciso mostrar para você. Por exemplo, olha isso aqui, né? Estadão, olha. Brasileiros tornaram-se parte dos inquéritos secretos de Moraes e podem ser punidos por leis tiradas de sua cabeça. Ué? Ué? O Estadão começa a despertar? Então, é momento que a gente continue falando com... Cara, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer com que todo o povo brasileiro assista. Faça a sua parte. Compartilhe. Ah, Fábio, eu não acredito mais. Bom, a maioria acredita. A maioria sabe que é difícil. A maioria sabe que é demorado. Mas a vitória virá. Essa é grande maioria sabe disso. Então, agora você vê... Vou até tirar aqui para você ver melhor. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Eu acho que você consegue ler tudo se eu tirar isso aqui da frente. É, tá vendo ali, ó? Brasileiros tornaram-se parte dos inquéritos secretos do Moraes e podem ser punidos por leis tiradas de sua cabeça. Ou seja, agora a grande mídia começa a falar o que todos nós já sabíamos e que todos nós já falávamos. E o Alexandre Moraes está tão poderoso hoje porque a grande mídia deu esse poder para ele. A grande mídia não fez o trabalho de mídia, porque o trabalho da mídia é ser pelo povo mais pobre, pelo povo mais fraco, pelo povo e contra os poderosos. Só que a mídia deu poder a esse poderoso. Se o Alexandre Moraes, ele é todo poderoso como ele faz hoje, é graças à mídia. E lembrando que os próprios ministros, agora falando de 24 pedidos de impeachment, os próprios ministros já estão dizendo que não, que não aceitam o impeachment, porque eles são os deuses, não aceitam mais o que acontece no Congresso, que eles vão fazer tudo. Então o bicho está pegando. E o bicho pegar é bom. É bom que o bicho pegue, é bom que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então vamos lá ver a matéria principal aqui que a gente estava falando com você. Que é essa aqui. Vamos lá. Olha só isso aqui. Moraes vai ser denunciado nos Estados Unidos por crime de tortura. Então o que está sendo falado aqui? Isso aqui é o advogado do Daniel Silveira. Esse aqui é o advogado do Daniel Silveira. Onde o Paulo Faria. Já fizemos lives com ele. Talvez a gente traga ali no nosso canal para bater um papo sobre isso mais uma vez. Mas é bem simples. Ele está denunciando o Alexandre Moraes nos Estados Unidos por crime de tortura. Fábio está denunciando aonde? Está denunciando na Corte dos Direitos Humanos nos Estados Unidos. Uma corte internacional. Por quê? Porque esse crime de tortura é um crime internacionalmente, é aceito no mundo todo para que você venha denunciar para que essa pessoa e alguma coisa acontecer. Então é um crime muito sério. Então ele tem que ser provado e levar esse caso adiante para que o Alexandre Moraes venha ser julgado e se comprovado seja preso por abuso de autoridade e pela tortura. Porque o Felipe Martins foi torturado. O Cid foi torturado. Rapaz, nós temos pessoas que morreram. Isso também é tortura. E nós temos o Felipe Martins e agora o Daniel Silveira. O Daniel Silveira, eu, na verdade, eu até acreditei que ele seria liberado mais cedo. Porque o Paulo Faria, é isso o nome dele? Paulo Faria é o nome dele? Paulo Faria é isso. O Paulo Faria, ele cercou o Alexandre Moraes de todos os lados. Como assim ele cercou? Como você sabe que está lidando com um ditador? Então não adianta você simplesmente fazer as coisas e esperar que saia um resultado. Não é assim. Você tem que cercá-lo por todos os lados. Então todas as coisas que o Alexandre Moraes pediu, o advogado forneceu. Só que quando a vez que ele forneceu, porque o Alexandre Moraes tem a chave no bolso e não quer de maneira nenhuma que o Daniel Silveira saia da cadeia, então ele vai criando, ele foi criando obstáculos, ele foi criando obstáculos para que o Daniel Silveira não fosse solto. Então sempre que ele fala, para que o Daniel seja solto, faça A, B e C. O cara ia lá e fazia A, B e C. Aí quando chegava e entregava A, B e C, ele criava o D. Aí você ia, traz, papapá, trazia o D. Aí ele criava o A, B, C, D, E. Aí você, porra, trazia o E, F. Trazia o F, G. E assim vai indo. E está indo, está indo, está indo. E a última agora, ele trouxe todo, fez aqueles exames, né? Porque uma pessoa, você vê bandidos, criminosos, traficantes, com esse tempo que o Daniel Silveira já está preso, já estariam todos soltos. Porque é a lei brasileira. A lei brasileira é assim. O cara, depois de certo tipo de prisão, de cadeia, o cara é solto. O cara fez o... Ele não arrumou o Kizumba lá na cadeia, não matou ninguém, não brigou com ninguém. O cara foi exemplar. Então, ele transmite aquilo ali, e aí eles soltam essa pessoa. Ou ele tem uma prisão domiciliar, né? Então, o que acontece? Isso é uma coisa normal. Só que para o Daniel Silveira, não. Por quê? Porque virou algo pessoal, pessoal, do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não quer que essa pessoa seja solta, porque foi algo pessoal. E aí a situação é complicada. Por quê? Porque o Daniel Silveira, ele era deputado federal, e ele falou aquelas coisas que a gente discorda do que ele falou, ele falou muita coisa ali que não deveria ser falado, mas ele é um deputado, ou estava como deputado. E aí você tem direito de falar o que você quiser, você representa o povo. Ainda que eu não concorde, ou a não concorde, ele, como deputado, ele tem todo o direito de falar. Mas, mesmo assim, o que acontece? Eles prenderam. E você sabe que não tem como prendê-lo. Mas prendê-lo com, mais uma vez, leis da cabeça do Alexandre de Moraes. Eles pegaram um vídeo e falaram porque ele gravou um vídeo. Aquilo ali foi... O cara foi pego na hora. Como é o nome da palavra mesmo? Enfragante. Espera aí. O vídeo. Então, eu faço esse vídeo aqui hoje. Daqui a dois meses, o cara assiste meu vídeo e diz que vai me prender em fragante para um vídeo que eu fiz três meses atrás. Não faz o menor sentido. Então, não houve fragante. Não houve. Era um vídeo. Mesmo assim, eles burlaram a lei para prender o Daniel Silveira, porque o Daniel Silveira é aquela boi de piranha. É aquele exemplo que eles queriam dar para as outras pessoas. Prender o Daniel Silveira. Tanto é que o próprio Bolsonaro perdoou depois, deu um indulto ao Daniel Silveira. E aí, o próprio Alexandre de Moraes rasgou o indulto e falou que não pode. Quer dizer, mais uma mentira, aberração da nossa justiça, mais uma lei da cabeça do Alexandre de Moraes. Então, ele não deixou com que o Daniel Silveira fosse solto. Ou seja, o Daniel Silveira era inocente. O Daniel Silveira não podia ser preso porque ele era um deputado. Então, ele é protegido para falar qualquer palavras, quaisquer palavras. Ele está protegido porque ele representa o povo. depois, o próprio presidente deu um indulto para ele. Ou seja, olha quantas ilegalidades. Então, isso, sem dúvida, é tortura. Sem dúvida. Quando você vê o Código Penal e o que está acontecendo com ele, tudo isso é uma tortura clara. Então, ele tem que vir para os Estados Unidos, sim, apresentar essa denúncia sobre tortura que o Alexandre de Moraes está fazendo. E nós temos que apoiar. Como é que a gente apoia isso, Fábio? Compartilhe. Joga o vídeo no grupo do WhatsApp, Telegram e vamos acreditar. Todos os dias vamos acreditar. Hoje, uma pessoa leva uma denúncia. Amanhã, outra pessoa, outra denúncia. E essa bola de neve, ela continua crescendo. Continua crescendo. Um dia, a bola de neve vai se esborrachar no chão. Então, vamos esperar esse dia para que algo grande aconteça, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Tem um dia maravilhoso. Não esqueça, se quiser ajudar o nosso canal, vá ali e dê um valeu. Escreva o negócio ali. Escreva o negócio, dê um valeu. Coloca ali, que eu vou responder todo mundo que der o valeu, tá? Tchau, tchau. Um abraço. Eu te vejo no próximo vídeo. Lembrando que todos os dias, às 15 horas, todos os dias, às 15 horas, nós temos uma live aqui, ó. Fábio Tom. É uma live de mais ou menos uma hora. Se você chegar 5 para as 15, aí a gente vai direto e a gente termina em mais ou menos uma hora, tá? Deus abençoe a todos. Te vejo às 15 horas.